Música Carro V10, agora aqui na 15 de novembro, eu tô no bairro Glória, tô na Globo Renault Globo Renault do bairro Glória, que preparou para o mês de maio ofertas imperdíveis Este é o mês, Jason, pra quem quer levar para a garagem um Renault zero quilômetro Ou quem sabe um semi novo, com a qualidade da Globo Renault, bom dia Bom dia, bom dia a todos, é isso aí, nós estamos preparados de plantão com a nossa equipe para te atender aqui na rua 15 de novembro Vamos estar com uma mega oferta para vocês este mês, condições, preços, taxas exclusivas para você que gostaria de adquirir um Renault com a gente Muito bem, confere então comigo a primeira super oferta na Globo Renault do bairro Glória, para o mês de maio Tem Renault Quid completo, nele você dá mil de entrada, mais parcelas de R$ 899, R$ 899 na parcela Mais bônus no financiamento da Renault, você não pode perder a oportunidade Esta é a hora de você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro Para o mês de maio, tem captor com taxa zero em 36 vezes, Jason É isso aí, captor com taxa zero em 36 vezes, com apenas 50% de entrada Não dá para perder este é o mês, para você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro Para o mês de maio, tem sandero completo com entrada de 35%, mais taxa 0,99% e mais parcela futura no plano troca fácil Esta é a forma para você levar para a sua garagem um Renault zero quilômetro para o mês de maio Nós preparamos também no setor dos seminovos esta super oferta Ford Fiesta 1.6, este é um câmbio automático 2015 Neste, você vai levar numa condição incrível por apenas R$ 33.900 Só R$ 33.900 e leva de brinde a transferência O preço é abaixo da tabela FIP, não dá para perder Para fechar as ofertas, nós preparamos também nos seminovos da Globo Renault Esta alifantista senta a completaça 2016 de R$ 46.900 por R$ 43.900 E além destas ofertas, Jason, tem muito mais aqui na Globo Renault É isso aí, nós estamos aqui esperando você Vem para cá, a gente vai fazer a melhor proposta Pode trazer proposta da concorrência, a gente vai estar fazendo melhor Pode vir me procurar, nossa equipe vai estar de plantão te procurando Muito bem, quer levar um Renault zero quilômetro Ou quem sabe um seminovo de muita qualidade Numa negociação muito bacana Então vem para a Globo Renault Porque aqui tem ofertas incríveis Esperando por você Vem para a Globo Renault